A Renda Doce de Penis Portanto, a Renda Doce de Penis surgiu do município de Penis em parceria com o IPL, que recriaram doce, neste caso com o tema de rendas de bilhos de Penis. Tentámos aqui inventar um doce em que houvesse a incorporação das macroalgas. O IPL recorremos a nós porque nós também já tínhamos um know-how dos projetos anteriores e portanto não é fácil trabalhar com macroalgas na indústria alimentar. Criámos o Pão de Algas com a parceria do Grupo Calé, que teve bastante sucesso, está à venda e podemos dizer que a parceria começou a partir daí. Penis está ao pé do mar e já temos algum trabalho feito na inclusão de algas em produtos não são doces e fomos tentar então ver como é que resultaria na inclusão de um produto doce, de um produto alimentar doce. A Escola de Artes e Design das Caldas da Rainha deu o principal input que foi a elaboração do logotipo e a forma de como é que a renda poderia ser replicada para poder ser aplicada na bolacha. Tivemos também a colaboração do outro grupo de investigação pertence ao Politécnico de Leiria, que é o CDRSP, que fizeram um molde e com esse molde foi então possível colocar em andamento este projeto, ou seja, criar as ditas rendas que são feitas de um glácio de açúcar que são colocadas manualmente em cada bolacha. A bolacha propriamente dita, então tem a introdução de algas marinhas que lhe dá um toque ou um sabor que se diferencia daquilo que estamos um bocadinho habituados a ver e a decostar no mercado. Há algas que são mais ricas em proteína, têm um teor proteico muito elevado, a capacidade antioxidante, o iodo, depois o ácido fólico e as fibras, dependendo da alga que é utilizada, portanto podemos estar a dar a mais importância, ou a capacidade antioxidante, ou a quantidade de iodo, ou o ácido fólico e por aí fora. Foi um orgulho. Depois de ver o produto final, não imagina, é uma sensação, porque de facto quem conhece a renda parece mesmo. O formato da renda vai ficar mesmo em cima da bolacha colada, portanto é uma renda que é típica mesmo de peniche. Fizemos uma bolacha de gengibre, uma bolacha de lima e uma bolacha de caramelo com flor de sal. Um chá, um chá, é uma bolacha que acompanha-se um pano com o chá. Também acho que tem um pouco a ver com a delicadeza da bolacha, portanto, e acho que o chá tanto frio quanto quente vai bem com a bolacha, sim, é o que eu aconselho. Tchau. 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 Tchau.